Porra aí todo mundo querendo me condenar. Eu não sei mais o que fazer, porque eu não roubei porra nenhuma, só ajudei esse Brasil filha da puta e agora vem me condenar. Pois é, é o que nós estamos aqui dizendo. O povo tem pouco sabido que nós fizemos o melhor governo. Acabaram com o meu governo. Aquele mordomo de vampiro acabou com o meu governo. Mas nós vamos se reabilitar. Na cadeia vou te levar um litro de pitú, tá bom? Vai tomar no cu que sua porra tem o pitú sapatão do caralho.